Torcedores do Galo chegam primeiro e fazem uma grande festa. O público pagante foi de 7.026. E no primeiro tempo, poucas emoções, apenas duas oportunidades para o Goiás. Murilo limpa e chuta para a defesa de Vitor. Depois, Bruno Henrique recebe lançamento e, precipitado, chuta para fora. No vacilo da zaga do Goiás, Thiago Ribeiro avança e bate mal. Melhor para Renan. E no intervalo, torcedores do Goiás se manifestam, pedindo a saída de Arley, Sérgio Rassi e Ailê Pinheiro. No início do segundo tempo, Bruno Henrique tem a chance de abrir o placar, mas finaliza mal. Neste cruzamento de Diogo Barbosa, Lineker chuta por cima do gol. E na melhor chance do jogo, Eric é lançado, fica cara a cara com o goleiro e acaba dando a bola de presente para Vitor. Em cobrança de falta, Fred assusta o goleiro Vitor. Cruzamento de Rodrigo e o cabeceio de Bruno Henrique para fora. Felipe Menezes tabela com Juan, que fuzila para a defesa de Vitor. E no último lance do jogo, Dátulo bate forte no cantinho, Renan evita a derrota. Placar final, Goiás 0, Atlético Mineiro também 0. A gente não pode esperar, tem que trabalhar aí, claro que preocupados com a situação, mas focados para essa situação. Eu fico triste que a gente não tenha feito o gol, mas vamos seguir, a gente sabe o caminho que está traçando e eu confio na moçada. E vamos buscar esse pedacinho que está faltando, que é muito importante, porque se a gente pensar em termos de pontuação, essa do Curitiba e o jogo de hoje, se tivesse terminado do jeito que a gente queria e a gente produziu para isso, são quatro pontos a mais. O estado do gramado castigou o Goiás, porque no lance que o menino Eric ia dar o passo para fazer o gol, a bola bateu no barranco, no barranco, estou exagerando, mas bateu e ele errou. Que bom ver isso, como é bom ver o cara falhar e perder um lance que podia ter decidido a partida, dentro de uma coisa que é mal feita, que são as imensões do gramado e o próprio gramado. Todos sofreram em campo, não se viu um futebol bonito, todo mundo sofrendo, três substituições, a umidade relativa do ar em Goiânia é considerada perigosa, então são situações que eu não consigo entender, mas que infelizmente ainda a gente tem que aceitar. O resultado é, eu estou valorizando um ponto, a soma de um ponto.